A gente teve acesso a um vídeo onde um funcionário dos Correios conta, ele sem saber que estava sendo gravado por pessoas que se passaram como empresários, ele conta como é que funcionava a estrutura de corrupção dentro dos Correios. Ele deu ali em linhas gerais o que mais tarde a gente descobriria que não era um caso isolado. Era quase que uma política de governo, você loteava os cargos na administração federal para arrecadar dinheiro para os partidos que faziam parte dessa base de sustentação do governo. E aí veio a entrevista, a famosa entrevista do Roberto Jefferson, onde ele conta que isso era uma prática de governo e chama isso de mensalão. Daí em diante, se descobriu que essa estrutura envolvia vários partidos e envolvia o próprio PT nessa tentativa de perpetuação no poder. Então o que a gente fez? A mesma estrutura. Quem cobria Congresso, continuou cobrindo Congresso, a CPI que foi instaurada. Quem cobria Executivo e tinha suas fontes, cobria Executivo. Quem cobria Polícia Federal e Ministério Público, a mesma coisa. Mas qual é a diferença? Agora, a gente, no caso da Veja, a gente já tinha essa tecnologia de apuração. Quer dizer, a gente já conhecia como apurar esse tipo de escândalo para ser o mais preciso possível. Eu acho que o papel da Veja foi fundamental. A Veja e outros veículos. Os veículos, os demais, os jornais, televisões, a imprensa de uma maneira geral, se aprimorou também na maneira como cobrir casos de escândalos dessa natureza. O que é o jornalismo investigativo? É você revelar aquilo que as autoridades querem esconder. E o caso do Mensalão era isso. Era uma quadrilha organizada que funcionava dentro do Estado, tentando ocultar uma porção de coisas. Você vai desvendando, vai puxando o fio do novelo ali, e ele foi se desenrolando até dar no que deu. Eu acho que foi muito da tecnologia que a gente aprendeu na época do caso Collor e outros escândalos que vieram depois do caso Collor. Teve a CPI dos Anões, teve vários escândalos que sucederam nesse período, que permitiram a nós, da Veja principalmente, e também dos outros veículos, saber como se conduzir nesse que foi o maior escândalo da política brasileira de todos os tempos, o Mensalão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho